De espanhol. Conta só de feitiço espanhol. Agora é pra encerrar mesmo, vai. Conta, por que é do feitiço espanhol? Ah não, primeiro vou cantar, depois vocês vão ver. Isso tá tudo aqui. Não, marca a conta. Vou cantar até conta. Ela chegou com o circo Ele lhe aveu uma castanhola Era bonina e bonita Era meia espanhola Tinha os olhos por da noite E os lábios por de cereja Seu corpo tinha a beleza De uma tarde sertaneja Quando a veia cheia de graça Na volúpia do bailado Ele cheio de esperança Ficou louco apaixonado E um dia se decidir Ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito Vou pegar a minha final E partiu era de noite Inquieto me arrediu Fui ao circo de E tanto voz Fazia muito frio Mas ao chegar lá No largo Chorou com tudo que viu O circo Alguia partido E o largo Estava vazio Saudade Ficou com ele Na praça Ficou saudade 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 Da noite Amigas E da rua Da cidade E hoje o pobre rapaz Sempre escuta A paz Senhora E chora desesperado E o seu pranto E o seu pranto Ninguém consola E chora desesperado E o seu pranto Ninguém consola Só tem café no burro 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 Olha a história Olha a história Olha a história Espera aí Você dá conta de novo Ele é praia de Caraguá É de Caraguá Então ele Dos 16 anos dele Diz que Ele bardeava carvão De mar afora lá E então Diz que tinha esse circo E parece ser uma moça Diz que era uma moça Bonita mesmo Então ele pedia Pra tocar essa moça E falou que a moça Era tão bonita Depois do serviço dele Que tomava banho Tirava com esse carvão Tudo Daí disse que Ele começou Ia ajudar lá Mas não sei Montado certo Sei lá o que que é Que falava Que eu não tô na memória Daí essa moça Diz que ficou gostando Dessa moça E ela tocava Castanho Era o circo Era o circo Foi embora Daí o circo Foi embora Na cabeça dele E apaixonou pela moça Mesmo Diz que gostava tanto Dessa moça E ele contou pra Nelson Direitinho Cada vez que eles vinham aqui Ele falava Como é de canta Feitiço Espanhol Nossa Pra ele Ela foi Morreu E você não ficava Se ouve cedo Passando Desse anos Eu nem Eu aqui Nem pensava Mas eu não sabia Da história Porque cada vez Era feitiço Espanhol E ele viajava Na música Viajava Daí então Na simplicidade De rapazinho dele A moça Dançava mesmo Música Espanhola E quando ele foi ver Ele tinha ido mesmo O circo embora Então por isso Que essa música É a música dele É a história dele Ele chegava aqui Quando ele era vivo Ele já falava pra gente Feito Espanhol Feito Espanhol pra mim Ah Era o charme dele Ele era apaixonado Ela não gostava Apaixonou mesmo Só que da outra vez Que ele voltou Assim já tinha ido embora Coincidência Coincidência É a coincidência